O Ele que trago guardado Na palma da minha mão É nome de mãe gravado No fundo do coração Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz falta Tua vida e meu viver Eu quero beijar tua mão A bênção, oh mãe querida Pedindo a Deus proteção É muito sanos de vida Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz falta Tua vida e meu viver Em meu passo teu cuidado Em meu viver teu amor Em minha alegria canta E chora com minha dor Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz falta Tua vida e meu viver Minha mãe como faz falta Obrigado.